Música Calcai é um município muito grande, nós temos, eu acho que são, não sei se são 50 ou 80 equipes de PSF, e o trabalho tem que ser mais cauteloso, mas eu acredito que o doutor Moacir, o que ele tem na cabeça, acredito que ano que vem esteja resolvido, porque o prefeito autorizou um convênio com a clínica de Nova Metrópole, autorizou um convênio com duas clínicas na Jurema, então justamente isso é para descentralizar. E o que a gente sofre muito, que o vereador Weber falou, é justamente, Micauei, esses municípios cinco vizinhos que vêm, né? Antigamente eram duas cirurgias por semana, o prefeito mandou colocar para quatro, presidente. Mas aí se você for lá, você pega a gente de todo canto, Itapajé, Paraipaba, Perú, de onde for. Mas isso, isso aí é um convênio também que tem com o Estado, é bom também depois rever, porque eu me lembro muito bem, Damás, na ex-gestão do prefeito do Austin, o Estado ficava quatro, cinco meses para repassar a percentagem que tinha para a UPA. Então a gente também precisa cobrar, eu acho que o doutor Márcio deve cobrar, como a dona Lindomar também cobrou ao governo do Estado, que tinha uma percentagem para passar para os transportes escolares na TES, que há anos também não repassavam para o município. Então na hora que essa turma chega para fazer palanque é uma coisa, mas a realidade é outra. Mas eu acredito muito, Damás, que até o primeiro semestre de 2018 já tenha, talvez a gente consiga chegar perto já dos 100%. Mas quero lhe parabenizar, da mesma forma que o senhor fez a crítica, eu também filmei, levei ao prefeito, que onde eu estou vendo a coisa errada, hoje esse celular ajuda muito. Então a gente quando reclama na TES, é bom porque mostra a filmagem, e o prefeito sempre na pele. Então obrigado e um bom dia, pastor.